Depois que a G4 de My Little Pony terminou, muitas dúvidas ainda permaneceram no ar, como no caso da Flurry Hort, que nem sequer apareceu no último episódio da G4. O que aconteceu com ela? Será que a Flurry Hort virou a nova princesa do reino de cristal? Qual o propósito de vida dela? Bora lá ver? Fala gente bonita, eu sou a Mia e hoje vamos tentar desvendar mais um mistério da amizade mágica. Mas dessa vez vamos vendo a Flurry Hort, o primeiro alicórnio nascido em Equestria sem o uso de magia. E por ser um alicórnio, a Flurry Hort já nasceu com seu próprio propósito na vida, assim como todos os outros alicórnios. Tipo assim, as irmãs Celeste e Luna representam a Irmandade e controlam o Sol e a Lua. Candice é a princesa do amor e a Twilight é a princesa da amizade. Todas têm um dever real e único. Mas então, qual é o propósito da Flurry Hort? Confesso que várias teorias passaram pela minha cabeça enquanto eu escrevi esse roteiro. E uma delas era sobre a Flurry ser a princesa da esperança que governaria todo o reino de cristal no lugar da mãe dela, a Candice. E por que justamente a esperança? Por que a esperança é a última que morre, certo? Sem contar que o povo de cristal passou milhares de décadas sofrendo e perecendo por causa do Rei Sombra. E se isso viesse a acontecer novamente, de um novo vilão aparecer pra tentar dominar o reino, a Flurry Hort seria a nova esperança desse povo. E olha, eu estava bem convencida dessa minha própria teoria até anotar uma coisa que eu não tinha visto antes. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, a Twilight e a Arsteadown estão passando por um corredor cheio de vitrais com alguns triunfos do passado. Com a Twilight virando princesa, as Mane e Six derrotando aquele trio de vilões e então a Flurry Hort. Olhando assim de primeira, parece que ela é a nova governanta do reino de cristal, né? Até porque parecia bem óbvio que a Flurry tomaria o lugar da mãe. Mas e se eu te disser que não é isso? Então já aproveita pra deixar aquele like, porque agora que as coisas vão ficar bem interessantes. Você sabe o que o coração de cristal faz? Espalha o amor, certo? Mas essa é só uma das qualidades dele. Porque ao longo da série é dito que o coração de cristal espalha amor e luz. Ou seja, se a Candace é a princesa do amor, a Flurry Hort é a princesa da luz. Quer uma prova? A magia da Celestia é da cor amarela. Que nem o sol amarelo. E qual é a cor da magia da Flurry? Amarela, justamente pra representar o poder que ela tem. O de espalhar luz por todo o reino, enquanto a sua mãe espalha amor. E se você ainda estiver com dúvidas, é só dar uma olhadinha na cutie mark da Flurry Hort adulta. Que aparece num jogo da Game Loft. Um coração com raios de luz em volta dele. Que lembra bastante aquele vitral da Flurry Hort. Onde tem ela usando a sua magia da luz no próprio coração de cristal. Agora faz mais sentido o porquê da Candace ser a única princesa que conhecemos na série que teve um bebê, né? Pra poder equilibrar a magia do amor e a magia da luz. Mas acredite se quiser, tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg. Já percebeu que nenhuma princesa alicórnio estava sozinha? A princesa Celestia e a princesa Luna reinavam lado a lado. A Candace reinava com seu marido Shining Armor. E a Twilight fazia tudo ao lado das suas amigas e continuou governando Equestria junto delas. Ou seja, diferente do que muitos pensavam, a Flurry Hort não vai tomar o lugar da mãe e virar a nova princesa do reino de cristal. Ela vai governar junto da Candace por dois motivos. Primeiro, se uma representa a magia do amor e a outra a magia da luz, por que elas iriam se separar? Tanto a Candace quanto a Flurry Hort estão conectadas pelo coração de cristal. Como se fosse um Ying e Yang. E se uma delas parar de exercer a sua função de espalhar a magia do amor ou da luz. Uma das princesas vai acabar se sobrecarregando. Que nem quando aconteceu na terceira temporada, onde só a Candace tinha o poder de espalhar amor e luz por todo o reino de cristal pra proteger o seu lar. E segundo, os Alicornes não precisam se preocupar com o fim de suas vidas. Até porque essas criaturas vivem pra caramba. Pra vocês terem uma noção, a vilã da G5, Opaline, cresceu junto das irmãs Celestia e Luna. E mesmo nos dias atuais, essa Alicornio não apareceu ter envelhecido na dica de nada. Chutaria até que ela tenha uns 6 mil anos. Se não mais. Essa aí tá véia mesmo, hein? Em outras palavras, a Candace não gerou a Flory Hort só pra ter um herdeiro pro trono de cristal. Foi mais pra poder equilibrar a magia da luz e do amor mesmo. Sem se preocupar com o tempo. Incrível como agora as peças começaram a se encaixar, né? Já aproveita pra me responder a seguinte questão. Será que a Flory Hort vai aparecer na nova geração de My Little Pony? Mas voltando de novo pro vitral. Sabemos que essas imagens só aparecem depois de um grande triunfo. Como quando as Mane 6 derrotaram o Discordia ou dos Young 6. Que derrotaram esse bicho aí que mais parece um dragão ou algo assim. Então o que esse vitral da Flory Hort quer dizer? Ele não poderia ser que nem o da Twilight. Que surgiu no momento em que a Pony virou um Alicornio. Até porque a Flory Hort já nasceu como Alicornio. Se repararmos, a Flory parece estar usando a sua magia no coração de cristal. Assim como a Candace fazia. Mas quem sabe a imagem está mostrando o dia em que a Flory Hort descobriu uma nova magia. Ou um novo feitiço que envolvesse o coração de cristal. Não sei se vocês lembram, mas a Candace teve que aprender sozinha o feitiço do coração de cristal. Porque era um tipo de magia que não podia ser ensinada, sabe? Ela só iria aparecer pro pônei certo no momento certo. Olhando pra esse vitral, esse poderia ter sido o dia em que a Flory Hort aprendeu uma nova magia. Que mudaria todo o reino de cristal pra sempre. Como se fosse um tipo de upgrade mágico, sabe? Um tipo de magia que nunca vimos no desenho antes. Poderia ser uma magia que deixasse os pôneis de cristal com aquela aparência de diamante pra sempre. E não só em momentos especiais. Aumentando ainda mais a magia do coração de cristal junto da magia do amor e da luz. Iria ser ainda mais interessante se essa aparência dos pôneis permanecesse mesmo depois deles saírem do reino de cristal. Como se fosse uma marca registrada de onde esses pôneis vieram. Será que esse foi o grande triunfo envolvendo a Flory Hort? Eu gosto de pensar que sim. E se esse vitral apareceu no castelo da Twilight, deve ser porque esse evento influenciou alguma coisa em Equestria, certo? Mas se esse momento de triunfo foi um caso isolado, o vitral deve ter aparecido pra mostrar pra todo o reino do que a princesa da luz é capaz. Mas e aí pessoas? Vocês acham que essa minha teoria faz sentido? Se vocês concordam ou discordam, é só comentar aqui embaixo, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!